Bom dia pessoal, hoje dia 17 do 6, 2020, PC por aqui na cidade de Araxá, tô dentro da empresa deixa eu lembrar o nome dela aqui, na CBMM, Companhia Brasileira Metalúrgica e Mineração, aonde tá sendo feito aí todo o contrabando esses anos todos do Nióbio Brasileiro, nós que temos 98% do Nióbio Brasileiro, então olha aqui pra vocês verem aonde é que tá o Brasil, isso aqui ó, pra quem não lembra eu já dizia aqui ó, a casinha é estilo chinês, tá? Quando eu fui fazer o checklist hoje pra entrar aqui, eu nem sabia que era aqui, né? mas aí dei de cara com a empresa que eu queria vir ver tanto aguento um pouquinho que eu vou fazer outro vídeo pra dar continuidade, aí ó, aqui é uma cidade, tá? Apartamentos de hospedagem, um monte de coisa aí, olha, eu tenho que ir com cuidado aqui porque eles não podem ver eu filmando, Entendeu? Acho que dá pra vocês terem noção aí, mais ou menos, olha, e ali tá o nosso, o nosso ouro, ó, aqui é uma cidade monstruosa aqui dentro, tá? Aqui é uma das três, ó, acho que dá pra vocês ver ali, Aqui é uma coisa quilométrica, Entendeu? Tem que ser com jeitinho aqui pra eles não perceberem que tá filmando aqui dentro, Mas aqui é, é monstruoso, E os camarada preocupado aí com o Inmetro, Era preocupado com o Inmetro, Aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito, Porque o meu presidente Mexeu no Inmetro, Um disco de tacógrafo, Nossa, O planeta sendo, O Brasil sendo vendido, Dado, Tem neguinho preocupado aí com o tacógrafo, Enquanto o povo brasileiro não acordar, E ver que nós estamos virando uma colônia chinesa, Nada vai mudar, A tendência é só piorar, Isso aqui, ó, É de cortar o coração, Por quê? Há quantos anos isso tá sendo roubado do povo? Aqui é 50 milhões por dia, E há 50 milhões ou mais por dia, Inclusive existe uma denúncia internacional do doutor Ribas Paiva, Entendeu? Desde a época de Fernando Henrique Cardoso, Então imagine aí, ó, Desde a época de Fernando Henrique Cardoso, Quanto tempo faz que aquele satanás Saiu da presidência do Brasil? E aí, moçada? Até quando nós vamos aguentar isso? Fala, né? Até quando? O vídeo vai ficar meio longo, Mas é pra vocês terem ideia, Terem noção da Da dimensão do negócio aqui, Coisa absurda, Coisa absurda, Pra onde vocês viram aqui, ó, Eu ainda tô dentro da empresa, Dessa companhia brasileira de mineração aí, C... BMM Tudo é nosso que tá sendo roubado aqui, ó, E o povo brasileiro não acorda, Nós temos 98% do niobe do planeta, E aí, ó, Sendo contrabandeado, E nós vivemos essa, Levando essa vida miserável, Tá? O vídeo tá ficando muito longo, Depois eu vou fazer outro aqui, Pegando os vagões e trem, Mas só pra vocês terem ideia, ó, Do que é essa empresa aqui, ó, São milhões e milhões em grana, E em toneladas de niobe saindo daqui todo dia, O Brasil deixa 50 bilhões diários aqui de prejuízo, Tá ok? São roubado do povo brasileiro, 50 bilhões por dia!